Música Bom família, pra quem quer saber o sonho de consumo moleque F800 GS Mano, eu chapo demais nessa moto Olha aí Olha o rolinho aqui ó, mano, salve na rolinha Olha o moleque aí ó Corredor de leme Olha o franguinho na garupa Nossa, eu sou louco com uma GS, viado F800 GS Fogo é chave demais, mano Filmar um pouco das motos aqui pra vocês agora, beleza? Vamos lá Música 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 O moleque é zica. Os caras só vêm com motinha feia pra cá, não é? Você é louco, viado. Olha o carbura. Puxou, cortou e raspou. Meio tá só um buraco e os moleque de chafou. Oh, 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 oh. Puxou, cortou e raspou. Oh, 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 oh. Puxou, cortou e raspou. Na pista nós tá chegando, dá licença que é o que eu. Oh, 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 oh. Puxou, cortou e raspou. Oh, 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 oh. Puxou, cortou e raspou. Foi o Eder que falou. Foi o Eder que... Eita porra. Pia da puta. Pia da puta. Falqueira? Será, moleque? Aí, gordinho, dá uma olhada. Legal. Agora a falqueira com dólar, hein, moleque? Vamos ver, hein? Bem louco. Agora vem o problema aqui, Melancinha. É, mano, é meu XTzão agora, cachorro. Rio do céu, mano. Os moleque de Rio Claro, hein, cachorro. Fala uma coisa, Daniel. Eu tô sossegado de boa, tranquilo e calmo. Vamos ver. Vamos lá, cachorro. XTzão. Vamos lá, cachorro. Vamos lá, cachorro. Vamos lá, cachorro. Oé, chou, chou, chou! Olha a coroa, dá uma olhada na coroa! É leve, 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 cachorro! É leve, leve! É leve, leve! É leve! O que é isso? Bom, família, cê viu aí a motinha do Thiago, moleque? 316 por hora, mano, cê é louco. Bom, mano, não sei se você escutou aí, mas ela acabou furando o pneu, velho. Então não teve como ele acelerar mais aquela hora ali, entendeu, moleque? Só que depois daquilo, ele foi lá, remendou o pneu, tudo certinho, tá ligado? Deu mais aquela reguladinha, moleque. E ele levou a moto lá de novo no dinamômetro, moleque. E eu já tinha ido embora, entendeu? Só que teve uns parça lá que gravou com o celular. Então eu vou colocar aí agora a segunda vez que ele levou a moto lá. Mano, dá uma olhada agora no bagulho. Mano, dá uma olhada pra lá. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí, Rafa, com um pouco de grau agora, hein? E aí, Rafa, com um pouco de grau, moleque. Fala aí, Rafa. E aí, Rafa. E aí, Rafa. E aí, Rafa. Meu família, né, tá saindo fora aqui, tá ligado? Vai sair fora aqui e já deu por hoje, já, mano. O bagulho tá louco. Saiu louco, moleque. Só não é saída aqui. E aí, Rafa, com um pouco de grau. E aí, Rafa, com um pouco de grau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.